Aqui é Restaurante do Nego, porque você merece comer muito bem. Hoje é domingo e você vai saborear os mais deliciosos pratos da culinária brasileira aqui no Restaurante do Nego, aberto de segunda a segunda. Mas domingo é um dia especial e hoje o buffet está incrível. Bom dia, Nego. Muito bom dia, Fabio Rogério. Bom dia a todos que estão assistindo. Sim, o domingo é um domingo especial e além desse almoço muito especial, o marreco, os pratos à la carte, aliás o buffet, com todos os pratos, são mais de oito variedades aos domingos, né? E variedades de carne, eu estou me referindo, mas além do mais, são mais de 40 tipos de comida, né? Tudo isso é feito com muito amor, com muito carinho, para melhor servir você com muita qualidade, porque a sua satisfação é a nossa maior alegria. E também nós oferecemos um grande benefício aqui no nosso restaurante, além de amplo estacionamento, ambientes climatizados, temos espaço para o seu filho, o espaço kid aqui também para as suas crianças ficarem brincando. E temos assim, além de todos os ambientes, para você escolher fazer a sua festa particular, né? Aí pelo 34410800, você faz o seu orçamento sem compromisso e também a gente leva também a sua festa no seu sítio, na sua chácara, no seu condomínio, no seu local de festa. E então nós temos aqui a disposição para melhor atender você. Olha, pode vir para o restaurante do Nego nesse domingo, porque olha, hoje tem costela na brasa, tem o marreco recheado, as massas mais incríveis você merece. Vira para cá, vem para o restaurante do Nego, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem para cá! Vem para o restaurante do Nego